MÚSICA 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 Eu não lembro de cumprimir a voz direita de nós. Eu posso falar. Eu posso falar. Eu não tenho que fazer isso pra trazer. Eu não tenho que fazer isso pra trazer. Sofim. Sofim. Aqui, vocês estão vendo o que vocês estão passando com isso pra vocês. Aplausos. Agora eu quero que vocês não vayam aqui. Aplausos. 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 Aplausos 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 Boa, Boa, Boa! Aplausos 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 Mas dá um alcance A vereadora, a vereadora, a pessoa de luta, e o vencedor por decisão grande, a voz, D. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma